MÚSICA 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 Aí não faço bem como me aquecer, porque eu te amo demais Enquanto eu te vi, fiquei com a boca apaixonado por você Aí não faço bem como me aquecer, porque eu te amo demais Um abração vai no riacho seco, fica dos currais Aí não faço bem como me aquecer, porque eu te amo demais Manda não sobe bem Enquanto eu tinha apaixonado por você, caí no passo mesmo, logo me aquecer Porque eu te amo demais Bora balançar, bora balançar Bora balançar, bora balançar Aqui meu parceiro Quando eu te vi, fiquei com a vista do sucesso Bora balançar, bora balançar E me diz o que faço pra ficar com você E se ter sempre do lado E agora vai me entender E escute agora o que eu tô querendo com você E vem o papai quer fazer Vem o papai quer chamar Vem o papai quer fazer Vem o papai quer chamar E me diz o que faço pra ficar com você E agora... E escute agora o que eu tô querendo com você E vem o papai quer fazer Vem o papai quer chamar Vem o papai quer chamar Isso tudo por causa de uma cadeira, sério Vem o papai quer chamar Vem o papai quer chamar Vem o papai quer valer Ei, 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 vem o papai quer chamar, bora no ouvido a Minas E vem o papai quer fazer, ei, 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 vem o papai quer chamar Vem o papai quer chamar, ei, 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 vem o papai quer chamar Alô Josi, um abraço velho, a moça lança pro Caio, um abraço Bora Renato C10, cadê o homem, olha o homem que tá dançando Ô Rafael, vamos dar por bar, o Ana Real C10 Meu parceiro sozinho, meu parceiro Zé Antônio, toda a turma lá do Recop Daqui a pouquinho tem filho do mar, tá perigo, daqui a pouquinho Daqui a pouco tem esquema dessa, moçada, 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 moçada Não esqueceu aqui do moçada, eu sou o João dos Filões, vai se marcar a presença Vem o papai que você quer, fala o papai o que você quer É amor, eu vou te dar, é carinho, eu vou te amar Fala o papai que você quer, fala o papai o que você quer É amor, eu vou te dar, é carinho, eu vou te amar Eu vou pra balada, não quero saber de nada Que bom, é você? O senhor em casa tá daquele jeito Que maiazinha, tá louquinha, tá vazinha Fala o papai o que você quer, fala o papai o que você quer É amor, eu vou te dar, é carinho, eu vou te amar Fala o papai o que você quer Nesse tempo não dá pra derrotar poeira não É carinho, eu vou te amar Eu vou pra balada, não quero saber de nada Que bom, é você? Chegou em casa, tá pelada De manhãzinha, tá louquinha, tá vazinha Fala o papai o que você quer Fala o papai o que você quer É amor, eu vou te dar É carinho, eu vou te amar Fala o papai o que você quer Fala o papai o que você quer É amor, eu vou te dar É carinho, eu vou te amar E joga mais sucesso Mais um bêêêê Opa papai Bora lançar de currais Bora chegar, bora chegar Bora lançar Eu preciso te dizer Só quero fazer um love com você Filosói, me entrega essa paixão Como é bom fazer um love com você Daniel Ságio, abraço! Eu preciso te dizer Só quero fazer um love com você Quem tá apaixonado, senhor? E só um love, só um love Um love com você Só um love, só um love Um love com você Eu preciso te dizer Só quero fazer um love com você E você me entrega essa paixão Como é bom fazer um love com você Eu preciso te dizer Só quero fazer um love com você E só um love, só um love Um love com você Só um love O incenso é mínimo, sim, sim Bora tocar no três ação Estamos só começando O sucesso Bora dançar, menino Rebocer Ei, 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 ei Vou dançar agarradinho no jeito que a gente quer E perguntar o que que puder Vai dançar agarradinho do jeito que a gente quer Tem que ter mulher, tem que ter mulher Vai dançar agarradinho do jeito que a gente quer Tem que ter mulher, tem que ter mulher Vai dançar agarradinho do jeito que a gente quer Afondeiro puxa o fone Só na beiradinha, só na beiradinha Safondeiro puxa o fone Só na beiradinha, só na beiradinha Safondeiro puxa o fone Só na beiradinha, só na beiradinha Safondeiro puxa o fone Só na beiradinha, só no Tem que ter mulher, tem que ter mulher Vai dançar agarradinho do jeito que a gente quer Tem que ter mulher, tem que ter mulher Vai dançar agarradinho Bora balançar, menino E vai dançar agarradinho do jeito que a gente quer E tem um dedo, tem um dedo E vai dançar agarradinho do jeito que a gente quer E tem um dedo, tem um dedo E vai dançar agarradinho do jeito que a gente quer E tem um dedo, tem um dedo E vai dançar agarradinho do jeito que a gente quer E tem um dedo, tem um dedo E vai dançar agarradinho do jeito que a gente quer E tem um dedo, tem um dedo E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer E vai dançar na garradinha do jeito que a gente quer Vai me amentar a poeira E se eu as coisas tá torcando A galera balançando E continua a noite inteira Aonde tem forró Pra levantar a poeira Tá bom, tô balançando A galera tá chegando E continua a noite inteira E se eu as coisas tá torcendo E se eu as coisas tá torcendo Bora dançar menino Sim, sim, sim Corrada Zé Filimana Bora balançar de sucessão menino Bora dançar Vamos puxar no fundo Aô, que é bom demais Vamos só começando E vem, não me deixe só O tempo vai dizer E vai ser minha mulher E o beijo é gostoso demais Você é capaz E volta pra mim E volta pra mim Amor, 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 amor Não me deixe só Não me deixe só E se eu as coisas tá torcendo E vem, não me deixe só E se eu as coisas tá torcendo Não dá sem você aqui A falta que você me faz Você é demais E se eu as coisas tá torcendo E o beijo é gostoso demais E se eu as coisas tá torcendo E volta pra mim Eu sei que você não me quer O tempo vai dizer E vai ser minha mulher Amor, 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 amor E não me deixe só E assim meu coração Amor, 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 amor A tomada da salva Vai ser minha mulher Vai ser minha relação Amor, 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 amor E não me deixe só E assim meu coração Amor, 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 amor E não me deixe só E assim sua relação Bora, bora, Sabino Joga café, produção Esse restaurante Restaurante A gente vai revir, quer dizer Toma, família Opa, papai Vamos lançar Sim, sim Vamos lançar contigo A minha irmã Saiu para o forró Só pode ter ezeira Onde tem forrozeira A minha irmã Saiu para o forró Só pode ter ezeira Onde tem forrozeira Chegando lá Olha aqui a animação Enquanto todo o maringueiro Vai! Chegando lá Olha aqui a animação Enquanto todo o maringueiro No meio do salão Ela olhou pra mim Disse logo Meu irmão O bicho vai pegar Aqui só tem ostentação Ela olhou de lado Logo se aproximou Agarrou com o maringueiro Vamos lançar Vamos lançar Vamos lá Segurança Vamos lançar Meu parceiro Renato Seren Meu parceiro Daniel Satti Vai! Vamos lançar Bora, menina Toma, liberta Bora, rocha A minha infância A minha infância Marforró Só pode ter ezeira Onde tem forrozeira A minha infância Marforró Só pode ter ezeira Onde tem forrozeira Chegando lá Olha aqui a animação Enquanto todo o maringueiro Chegando lá Olha aqui a animação Enquanto todo o maringueiro Rocha, menino Ela olhou pra mim Disse logo Meu irmão O bicho vai pegar Aqui só tem ostentação Ela olhou de lado Abraço Socorrinha, rapaz Se agarrou com o maringueiro Olha aí que o pó quebrou Tá gostando, tá? E tá querendo E tá legal, tá bacana, tá gostoso E tá querendo E tá gostando E tá legal, tá bacana, tá gostoso E tá querendo E tá gostando E tá legal, tá bacana, tá gostoso E tá querendo E tá gostando Meu parceiro Zé Filho Moçaco de menino Meu parceiro Miguel Satti Moçaco de currais Moçado quebra pouco O Saquelo Opa, sua Supessa Salve Pra balançar Seu menino Vem me vestir aqui Namorar e sair Com o cem do cem do pó Vem me pensar É dia de festa É dia de festa E as ação Oficial Com a essência do amor Ná, 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 ná Vem se mover Vem se mover Oh, ná, 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 ná Com o cem do cem do pó Ná, 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 ná Vem se mover Vem se mover Oh, ná, ná, ná Eu vou ser do Daniel Sáti Oh, cem do cem do pó Vem se mover Bora, boração, meninas Vai começar a conversar Eu só começando Vamos de um honra Pra trabalhar que tá ficando Medir Bora, boração São Capulho, tá ajudando Alô, Renato Cendês Eu vou ser do João Ná, 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 ná Vem se mover Vem se mover Vamos lá Alô, todo moçado Quebra coco Abraço E você, 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 o pó Ná, 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 ná Vem se mover Vamos lá Vamos lá E você, você, o pó Onde você, o nego de Brejo Um abraço, meu rei Vou mexer de bola Daniel Sáti Bob Brejado Atena Parabólica A melhor de Brejo Onde você, o Daniel Sáti Esse é o moral Uh Bora, balançar Bora, balançar, meninas Que já mais risquente é sempre Vai, balançar, meninas Ô, mano, Sabine Meu pepino O pepino com a rocha Dê na pomada e o pozoi E vem lançar com a gente Uma lábada de morro do rosto E vem lançar E vem lançar com a gente Nascendo, sendo jovem Vá lançar, vá lançar E eu te amo demais E vem comigo, vem lançar Vem lançar Nascendo, sendo jovem Ó o pedrado, rei Vamos sacudir Ó o pedrado, rei Ó o pedrado, rei Ó o pedrado, rei Ó o pedrado, rei E vem lançar com a gente E vem lançar com a gente Vem lançar Vem lançar E vem lançar E vem lançar Ó o pedrado, rei E vem lançar Vem lançar Vai lançar Ó o pedrado, rei wuslisted E eu te amo demais E vem comigo, vem lançar Ó o pedrado Com a gente Se é filho de banda, se você forró 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 Você vai sair com quem? Sabia, você vai sair com quem? Alô João! Se é filho de banda, se você forró Se é filho de banda, se você forró Se é filho de banda, se você forró Já, já! E por que você forró Se é filho de banda, se 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 você forró Por que você forró Se é filho de banda, se você forró Por que você para cima, se você forró E por que você forró Se é filho de banda, se você forró Se é filho de banda, se você forró E o seu amor é só pra mim Quero dizer que te amo E o seu amor é só pra mim Quero dizer que te amo Quero te amar E ser feliz Por nosso amor não tem você Quero te amar Quero te amar e ser feliz O nosso amor não tem mais tempo Quero te amar e ser feliz Quero ser amor só pra mim Quero dizer que te amo Quero ser amor e só pra mim Quero dizer que te amo sim Só pra mim quero dizer que te amo sim Aqui você é safadinha e não pode ser só minha Eu não sei o que fazer com você Eu vou mandar fazer seu nome Uma mulher pra cada homem E outro que você deseja ter Eu vou mandar uma por Zé Uma por Paulo, outra por André Eu também conferiria Mas quem quiser é só falar Eu vou mandar Mas o original é minha Mas quem quiser é só falar Eu vou mandar Mas o original é minha Eu vou mandar você e todo mundo vai saber Que eu te quero E não vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Meu amor pra ninguém Eu vou mandar você e todo mundo vai saber Que eu te quero E não vai dar pra todos Eu não vou ter que perder Daqui a pouco os piastro vem Eu vou mandar você e todo mundo vai saber Eu vou mandar você e todo mundo vai saber Eu não vou mandar um amor pra cada homem Mas quem quiser é só falar, eu vou mandar clonar, mas o original é me arar Eu vou clonar você e todo mundo vai saber, eu te quero bem E não vai dar pra todos, eu não vou ter que perder, meu amor Eu vou clonar você e todo mundo vai saber, eu te quero bem E não vai dar pra todos, eu não vou ter que perder, meu amor pra ninguém Agradecer o parceiro Miguelzinho e família pelo convite O parceiro Miguelzinho rapaz, valeu pelo convite